Parará Voltamos com o show do esporte do canal Gabião Fantástico Está 4x0 4x0 Aqui no Tijuca Tênis Clube Coração da cidade, coração do Rio de Janeiro Está sol hoje, gente Está quente Gol Gol, gol, 5x0 Outro gol Do Lavorato com a número 10 5x0 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 Feirense Hoje Vamos ver como é que vai ficar a situação Do Feirense Que está perdendo 5x0 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Foi pra voar Tá 5 a 0 Vamos ver o que acontece aí Bateu o balde do ovo aí Eu esquentei, foi o corner Olha aqui 10 vezes Meu Deus do céu, Carlos Gael tá trabalhando muito Vamos lá, o jogador do Boa Vista Atrapalhou a saída de bola do Carlos Gael Juizão Tava de costas, não pode, né Não pode Tava de costas Tá, vamos lá Boa Vista 5 a 0 Gol 6 a 0 6 a 0 6 para o Boa Vista 0 para o Feirense Feirense tá jogando igual a Seleção Brasileira Feirense tá jogando igual a Seleção Brasileira Mas entre o Feirense e a Seleção Brasileira, o Feirense ganha da Seleção Brasileira Qualquer um ganha da Seleção Brasileira Seleção Brasileira é essa do Neymar, essa geração, geração decadente da Seleção Brasileira Gente, com exoração, cara Seleção Brasileira, da Nike, seja qual técnico for, a decadência, né, muito grande Nem usando nem na Copa de 90 Quando a gente perdeu pra Argentina, teve uma fase tão terrível Antes da Copa de 94 Boa Vista 6 a 0 O Lavorato acho que fez 3 gols, né Ou fez 4 Tá sendo o principal jogador da partida Vamos lá, gente Quem deve tá chorando, chorando de alegria Franco Baresi Franco Baresi tá do outro lado Esperando o jogo, mandando um abraço pra Franco Baresi Capitão, eterno capitão Do Milan dos anos 80 e 90 Mandando um abraço pro Baresi tá lá vendo o jogo Capitão do Milan, capitão da Itália de 1994 Foi o capitão da Itália na final contra o Brasil Ele tá vendo o jogo Grande capitão Franco Baresi Apesar do pênalti que ele perdeu naquela final Isso não atrapalha Sua grande história Pelo futebol italiano Tá acabando o primeiro tempo O Gael tá sofrendo, hein O Gael tá sofrendo na pressão danada do time do Boa Vista O Piresi tá igual a seleção brasileira Tiro de meta Tá aparecendo a seleção brasileira de 2014 Sendo que a seleção brasileira de 2014 Deixa pra lá, né Olha aí Melhor, é, boa Boa Vista Vem-se por 6x0 Valô Boa Vista Vem-se por 12x1 Vem-se por 10x0 Vem-se por 13x0 Vem-se por 13x0 Vem-se por 11x1 Vem-se por 12x1 Vem-se por 13x2 Faltam para o Peres, meu Deus do Céu Acabou o primeiro tempo, vitória do Boa Vista, vitória Um caminhada, 6x0 O time do Peres vai ter que correr atrás do Preju no segundo tempo Vamos fazer o seguinte, vai para o break E daqui a pouco o bicho pega, o segundo tempo vem aí, voltamos depois do break